Oi, oi, Paternal! Oi, meus amores! Hoje nossa aula vai ser diferente e muito legal. Hoje nós vamos ter um pouquinho de aula de robótica, isso? E sabe qual é o assunto de hoje? Hoje, animais de estimação, você sabe o que é isso? Você tem um animal de estimação em casa? Animais de estimação são aqueles que moram junto com os seres humanos, que nos fazem companhia, que fazem a gente brincar, ser nosso companheiro, dando para nós toda diversão. É legal, você tem um animal em casa? Qual animal que você tem em casa? Pois é, eu estou aqui, criança, para mostrar para vocês uma coisa muito legal. Nós vamos iniciar com um poema que fala sobre os animais de estimação. É um animal do coração. Vamos lá ouvir? Um animal do coração. Um animal de estimação todos querem ter, para morar dentro do coração. Minha irmã logo escolheu uma gata, meio branca, meio cinza, que vive a lamber a pata. Meu irmão, um bichinho que também, escolheu um passarinho que na gaiola vive bem. Eu também tenho um animal de estimação. É um lindo cachorrinho que ama de paixão. E você que ainda não tem, faça como minha amiga Lúcia, escolha um, nem que seja de pelúcia. Oh, que legal! Aqui nessa família, nessa casa, tem três animais de estimação. Passarinho, o gato e o cachorro. Cada pessoa da casa escolheu um animal de estimação. Mas tem várias filhas que escolhem apenas um, que é o animal de estimação da família, não é? E como o Pó e o Lúcia fala, tem pessoas que escolhem o urso de pelúcia para ter como animal de estimação. Eu quero mostrar para vocês uns aqui. Olha só! É o cachorro, que é o ursinho de pelúcia. Tem também o coelhinho, que é fofinho. E tem o peixinho. Isso, como é legal para os animais, é que podem ser os animais de estimação que moram com as pessoas, com as famílias, não é? Crianças, agora eu quero mostrar aqui, esse é o link que vai na agenda educação, que é o joguinho que vamos brincar agora, tá bom? E é muito legal, é o joguinho que fala sobre os animais de estimação. E eu quero ver se você vai conseguir brincar, com a ajuda de um adulto, você vai acessar esse link, né? E nós vamos brincar! Olha só! Agora nós vamos clicar aqui nessa bandeirinha verde para iniciar o nosso joguinho, tá bom? Aqui temos alguns animais, o gatinho, o coelho, o cachorro e o passarinho. E aqui embaixo, crianças, tem o quê? Tem algumas comidas e a moradia de algum desses animais. E nós vamos levar a cada animal, ó, a sua comida ou a sua moradia. Vamos começar com o gatinho. O que o gatinho come? Ele come o osso? Não! Ele toma leite? Sim! Nós vamos ligar, ó! Carro! Carro! Muito bem! Agora é o coelhinho. O coelhinho come o osso? Não! Ele mora em uma casinha pequenininha como essa? Não! E ele come o osso? Sim! Vamos ligar! Legal! Agora é o cachorro. O cachorro mora nessa casinha pequena? Não! Mas ele come o osso? Sim! Nós vamos ligar! E por último, crianças, é o passarinho. Que ele mora onde? Em uma casinha pequenininha, não é? Vamos ligar? Muito legal, crianças, esse joguinho. Nesse site, crianças, que a tia vai mandar o link da agenda do YouTube, tem outros joguinhos que você possa aplicar. Esse é o joguinho que vai estar voltado para a nossa aula de hoje, de animais de estimação. Com a ajuda de um adulto, você vai realizar esse joguinho. O adulto que estiver com você, você vai registrar esse momento e vai mandar lá no gendedor. Eu quero ver se você vai conseguir realizar. Tá bom, meus amores? Essa é a nossa aulinha de hoje. Até a próxima aula. Beijo! Tchau!